Duas ótimas oportunidades de negócio Casa à venda no bairro Medianeira Farroupilha, Rio Grande do Sul Excelente casa de alvenaria com 314 metros quadrados Dois pavimentos Terreno com 525 metros quadrados 15 por 35 Primeiro pavimento Garagem para 5 carros Churrasqueira elétrica Com área gourmet Adega em pedra de basalto Dois banheiros Área de serviço Cozinha Sala living Com dois ambientes Lareira E dois dormitórios Segundo pavimento Uma suíte com banheira, vestir e sacada E um dormitório de solteiro Tem um terraço acima da garagem Com estrutura para apartamento ou piscina Depósito para ferramentas, máquinas e lenha Energia trifásica Água quente Paredes externas duplas Ficam todos os móveis sob medida Valor 849 mil reais Aceita Negociação e parcelamento Terreno à venda no centro de Farroupilha, Rio Grande do Sul Excelente terreno Com 540 metros quadrados 13,5 metros por 40 metros Localizado na rua 13 de maio Valor 810 mil reais Condições de pagamento Entrada de 500 mil reais Mais 36 vezes de 9.500 Ou Entrada de 500 mil reais Mais um apartamento No valor de Mais ou menos 300 mil reais 300 mil reais Música Música Legenda Adriana Zanotto